E aí galera, tudo bem? X-Bowl 3.0 Vamos tentar gravar uma ou duas partidas Tá difícil fazer duas partidas O celular não tá conseguindo conter nem duas partidas Ele já começa a travar Vocês três estão percebendo, já tá travando Ela teve um ótimo início, né? Mas a gente vai mudar essa situação aqui E aí Agora, vamos lá. Eu ia pôr no predicto e acabei não pondo. Eu ia pôr no dia. Eu ia pôr no dia. Bom, uma partida difícil para esse tipo de arquétipa, né? Bola de fogo para a horda, tronco para o exército, para o próprio barril. É uma partida bem difícil. Escutem, está narrando tão pouco, é que o lugar que eu estou aqui eu não posso narrar, beleza? É uma partida difícil. É uma partida difícil. É uma partida difícil. É uma partida difícil. Tchau. 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 Isso aí, galera. Isso aí. Isso daqui é bom. Tá bem popular esse DEC que o cara tá usando. Já peguei algumas vezes aqui na Ladder. Que é esperto com a Freeze, né? Onde você vai posicionar a Tesla ali. E proteger essa Tesla, porque sem ela tudo fica muito difícil ali. Beleza? Isso aí. Eu vou ficar por aqui. Quem gostou do vídeo deixa o like, compartilha, comenta. Se não é inscrito, se inscreve. Próximo vídeo a gente se vê. Fiquem bem, se cuidem, estejam todos com Deus. Tchau. 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 Tchau.